E aí pessoal, aqui é Bruno System trazendo mais um vídeo de Plants vs Zumbi 1 pra vocês. Então vamos dar continuidade ao nosso jogo, que tem muita fase pela frente ainda. Vamos lá. Estamos ainda no Jardim Noturno. E no último episódio nós ganhamos essa carta aqui. Esse Doom Mushroom. Então vamos descobrir o que ele faz. Não, opa, erro. Vou pegar essas cartas aqui noturnas. Vou pegar essa aqui de... Vou pegar essa aqui. Então, let's rock. Ixi, bastante túmulo. Então, vamos aqui. Comecinha, sempre mais calminho. Mas é muito importante. Porque eles deixam isso calmo e vocês sabem pra quê, né? É pra gente poder... Montar nosso jardim certinho aqui. Pra quando vem bastante zumbi. Temos duas raves. Ah, nem vi quais zumbis vão vir agora. Acho que não tem nenhum diferente, não. Acho que eu vi o Michael Jackson de novo ali. Nessa versão do Michael. É porque esse jogo meu aqui é muito antigo. Tem muitos jogos. Acho que talvez se você comprar hoje no streamer nem tem. Nem tem a versão do Michael, mas tiraram. Esqueci de colocar isso aqui. Já resolve o problema ali embaixo. Futuro problema, né? Isso aqui nunca é demais. Tá bom já de... Cogumelo que solta... Só isso. Vou começar a dar uma limpa aqui no nosso jardim. Nossa, é muito fraquinho, hein? Muito fraco. Ah, fraco porque é um tirinho também até... Deixa eu ver se aqui já é preparado. Temos esse aqui pra usar. Vou botar um só aqui em cima. Temos bastante carta agora. Vamos só usar esse aqui. Olha, tá vendo? Não vou ainda aqui de ouro. Vamos ver. Vamos ver. Ah, aqui. Eu vou usar aqui agora essa carta. Ah, caramba. Eu iria usar essa carta agora. Agora vou usar. Nossa. Não lembrava que era tão forte assim. Caramba. Só que por mim a dela aqui, você não pode usar aqui o... Espaço que você explodiu. Pelo menos não por enquanto. Demora um tempo. Então é, tome cuidado ao usá-la. Caramba. Não lembrava que era tão forte. Demora bastante tempo mesmo. Deixar ela pra última wave. Ok. Vamos lá. Você não pode plantar... Esse quadrado também. Oh, caramba. Tô perdendo o Swizer. Caramba. Não lembrava que era tão... Tempo assim. Ah, que arca começou. Só que ainda não dá pra usar aqueles posses. Tem que sumir totalmente. O Michael não veio agora, né? Acho que ele vai vir na última wave. Uma enorme onda de zumbis. Se tá só por semana. Agora, hein? Ah, tá com dó da morte do... Foi legal. Vamos ver se eu consigo traduzir, né? Se aparecer. Não apareceu. Então... Até o próximo vídeo. E...